O Pai das Luzes, ó Deus de Vente, Senhor com Glória, Cristo Jesus, Santo Filho, Dona impotente, separa o mundo, se dá em luz. Sou da justiça, sou da justiça, temos agora teu esplendor. Graça ao César, ó Pai eterno, misericórdia ao Vecador. O povo santo, iluminado, é dirigido por esta luz. Quando o seu trono, homem amado, vigia sempre, eu acordo. Sou da justiça, sou da justiça, temos agora teu esplendor. Graça ao César, ó Pai eterno, misericórdia ao Vecador. O mal a força se enfraquece, é dissipado o seu poder. Pois essa questão, quem permanece, seu reino avança para vencer. Pão da justiça, pão da justiça, temos agora teu esplendor. Graça ao César, ó Pai eterno, misericórdia ao Vecador. Glória a Deus.